O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Cheque! Ex-presidente do Peru se mata após receber ordem de prisão por caso da Odebrecht. Pois é, nossos ouvintes sabem do tamanho do caso Odebrecht no Peru. O Peru é praticamente a capital do Odebrecht que estão. Esse grande estado latino-americano dominado pelo Odebrecht. Inclusive, teve até alguns ouvintes que falaram que a gente previu isso, mas passa longe de ser. A gente comentou recentemente que daqui a pouco aparecer alguém. Alguém poderia cometer suicídio, enfim, alguma coisa assim. Como já aconteceu na Colômbia. Na Colômbia morreram envenenados. Então, assim, não é que a gente fez uma previsão, mas é porque estava na cara que uma coisa tão grande dessas poderia levar a consequências extremadas. E aí, no Peru, o ex-presidente Alan Garcia, que governou entre 85 e 90 e 2006 a 2011, ele, ao saber que a justiça pediu sua prisão preventiva por 10 dias, ele atirou na própria cabeça, ele foi levado ao hospital ainda com vida, foi operado, porém, não resistiu. Às 6h25 da manhã, a polícia chegou à sua casa, ele pediu licença para ligar para o seu advogado, subiu para o seu quarto. 20 minutos depois, os policiais ouviram o disparo, tiveram que arrombar a porta do quarto e encontraram ele, como eu disse, ainda com vida. O projétil entrou e saiu da cabeça dele, não ficou alojado. E aí, ele acabou falecendo no hospital Casimiro Uloa. Essa é a parte mais factual. Isso é o que aconteceu. Agora, entram as questões, que é o seguinte. Primeiro, vamos lembrar, basicamente todos os ex-presidentes peruanos vivos têm implicação com o Debreche. Estão ou detidos, ou foragidos, ou sob investigação, sob prisão domiciliar. Todos. Ex-presidentes peruanos ainda vivos. Outros presidentes latino-americanos e o atual presidente do Peru, Martim Vizcarra, emitiram notas de pesar, de condolências pela morte. E aí, assim, a trajetória do Alan Garcia, ela é uma trajetória curiosa. Por quê? Porque ele governou o país entre 85 e 90, como a gente mencionou. A década de 1980, que foi uma década péssima para a economia latino-americana como um todo. Foi um período marcado no Peru por hiperinflação. Todos os problemas que a gente enfrentou no Brasil. E ele e essa crise acabou sendo um dos estopins, inclusive da vitória, depois do Fujimori, que ganhou as eleições. Só contextualizando politicamente o Peru aí da virada dos anos 80 para os anos 90. O Alan Garcia foi o presidente mais jovem a ser eleito no seu primeiro mandato, evidentemente, em 85. Ele era chamado de John Kennedy peruano. Ele não soube conter tanto a inflação quanto a violência no campo, principalmente ali em Ayacucho. Mas ali, por baixo dos panos, ele e o seu partido, que é a Aliança Popular Revolucionária Americana, que é um partido de esquerda fundado em 1924 no México ainda. Inclusive, ele era afiliado político do fundador desse partido, o Vitor Raul Aya de la Torre. Eles apoiaram o Fujimori, inclusive com o aparelho do partido, porque o grande opositor do Alan Garcia era o Mário Vargas Llosa. Sim, que é derrotado pelo Fujimori na eleição. Que é derrotado nessa eleição aí nos anos 90 já. Sim, e aí, quando o Fujimori dá o autogolpe, fecha o Congresso e se coloca ali como o supremo poder executivo, o Alan Garcia se exila, primeiro na Colômbia, depois na França. Ele retorna ao Peru em 2001, quando as acusações contra ele prescreveram. E aí, ele é eleito novamente presidente do país. E aí, esse segundo governo dele foi sim um governo de muito sucesso do ponto de vista socioeconômico. Ele, inclusive, quando perguntaram se eles ainda seriam um cara que defenderia ali controle estatal de presos e tudo mais, ele disse assim, só Deus e os imbecis não mudam. Estão dizendo que ele mudou e tudo mais. E aí, ele foi eleito primeiro por partido de esquerda e depois ele virou ali um social-democrata. E mesmo assim, a coincidência das duas eleições dele, tanto em 85 quanto em 2006, o principal candidato que ele enfrentava estava mais à esquerda. Sim. Então, ele era uma opção... Central. É, ele estava mais pelo centro. No caso de 85, era o Alfonso Barrantes Lingã, da Esquerda Unida. E, em 2006, o Olanto Mala, que depois acabou sendo eleito no pleito seguinte. E aí, o que acontece? As acusações contra ele eram de que... Eram duas, tá? Ele teria recebido 200 mil dólares como parte da sua campanha presidencial de 2006. E ele teria recebido propinas por licitação das obras da linha 1 do metrô de Lima. O que acontece é que a única prova material... Vejam só. Não estou dizendo que ele é inocente. Daqui a pouco a gente vai entrar em discussões bem pesadas, inclusive. Pra vocês terem aí na mesa de bar, na mesa de jantar com o pessoal e tal. Porque, enfim, são coisas sempre muito nebulosas. Mas, assim, a única prova de que ele recebeu o dinheiro da Odebrecht foi que ele foi pago por uma palestra na Fiesp, aqui em São Paulo. Federação dos Edutos do Estado de São Paulo. E ele foi pago pelo Odebrecht. E é aquela coisa, né? Palestras costumam ser pagas, até porque palestras de político e ex-político costumam ser também uma maneira de você fazer networking, você fazer lobby e tudo mais. As fundações. Recentemente, inclusive... Recentemente não. Em breve, o Obama vai fazer uma palestra aqui em São Paulo. E a graça mais barata, acho que é dois contos. Então, assim, é sempre uma coisa que movimenta bastante dinheiro. E aí, ele... Ele, ao mesmo tempo, ele é visto como um líder social-democrata, que teve um período interessante, ali um cara carismático, né? Boa praça, boa pinta. E, ao mesmo tempo, muita gente considerava ele muito arrogante. Não sou nenhum expert nisso. Mas, assim, ele tinha fase de uma fama de dar declarações explosivas, né? De, às vezes, deixar o temperamento dele acabar explodindo e tudo mais. E também de essas denúncias de corrupção. Especialmente por conta do metrô, né? Que comenta. Então, assim, por que ele se matou? Nesse contexto aqui, tá? Pode ter sido por pressão do processo, por coisas que ele eventualmente tenha feito, né? De ele ter culpa. Pode ter sido por pressão do processo e ele se sentir perseguido por não ter culpa. Pode ter sido uma maneira de tentar preservar seus familiares, suas pessoas queridas. Tanto de eventuais condenações por algo que ele fez, quanto dessa pressão, desse escrutínio, né? Sobre a sua vida e sobre coisas que eventualmente ele seja inocente. Então, assim, tem várias possibilidades. E o fato dele ter tirado a própria vida não é uma condenação. Nem uma absolvição. Isso é importante de lembrar. Tá? Porque, assim, não quer... Ah, não. Ele se matou porque tem culpa no cartório. Não quer dizer nenhuma coisa nem outra. A gente pode aqui especular, mas a gente não tem como saber. A questão aqui é no Peru nós temos uma situação agora sistemática em relação a investigações envolvendo a Odebrecht e políticos peruanos questões de propinas, de obras, de financiamento de campanha que nem nós temos aqui no Brasil e acabou chegando, né? Nesse ponto, digamos assim, de escrutínio e de pressão por conta disso e a família dele recusou que ele seja, que ele receba um funeral com honras de chefe de Estado como ex-presidente do país. Por quê? Por alguma... Uma questão ali de culpa no cartório? Não. Dizendo que ele sofreu perseguição de que as condolências do presidente Vizcarra não valem nada que ele será velado e enterrado somente com as honras apristas o partido dele que são maiores do que a do atual presidente a sede do partido estará aberta a qualquer pessoa que queira render suas honras tá? Então por que a gente está falando dessa acusação de perseguição essa acusação essa questão de você ter uma grande pressão popular? Porque a gente está dizendo que ele é inocente? Não. Nem eu nem o Matias sabemos se ele é inocente, ele é culpado. Se a gente soubesse, inclusive a gente já teria recebido intimação para depor na justiça peruana. Né? O ponto aqui é começa uma discussão muito grande no Peru e que é ao meu ver tá? Na minha impressão é muito pouco discutida no Brasil perto do grau perto do grau que deveria ser que é questões midiáticas e politização de investigações criminais de ações jurídicas e aqui no Brasil nós tivemos um caso né? Por exemplo no Peru tá? É além dessa questão de recusarem né? Um um enterro de estado né? E o velório dele esteve cheio de pessoas tá? Não foi tá? Não estava vazio não você vinha que tinha bastante gente ali você tem essas repetidas acusações de perseguição de um escrutínio muito grande de estruturas extremamente rígidas e midiáticas em relação a essas essas investigações tá? Então por exemplo o porta-voz da família disse que que ele não foi tratado da forma que ele que um presidente deveria ser tratado que ele não iria permitir isso tá? O procurador especial do caso disse que todo o protocolo foi seguido rigorosamente respeitando os direitos do investigado enfim fica uma troca de acusações só que é bom lembrar quando você tem uma prisão preventiva por 10 dias declarada é isso pra muita gente e pra exposição que acontece na mídia já é praticamente uma declaração de culpado porque assim a prisão preventiva ela primeiro ela significa né? você prender de forma preventiva uma pessoa que pode destruir provas que pode interferir no processo que é uma ameaça pra outras pessoas né? Então uma pessoa mata outra pessoa de uma família ele jurou que vai matar o restante da família então tem que ter uma prisão preventiva não dá pra esperar julgamento em liberdade por exemplo mas o cara aparecer na TV na notícia todo algemado e tudo mais muitas vezes já é considerado como uma condenação eu não tô falando do cara ser preso depois dele ser condenado tô falando da prisão preventiva antes que distorça minhas palavras então isso acaba gerando uma pressão muito grande e aí aqui no Brasil a gente teve um caso parecido que acabou sendo esquecido não ganhou tanta repercussão que foi o do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina o Luiz Carlos Cancelier ele foi preso pela Polícia Federal numa operação chamada Ouvidos Moucos em 14 de setembro de 2017 ele teria participado de um desvio de 80 milhões de reais que é mais do que o orçamento inclusive da própria universidade e ele foi levado pra prisão tudo isso foi mostrado ele foi submetido ali a uma cela de segurança máxima por 30 horas e tudo mais e alguns dias depois ele cometeu suicídio ele cometeu suicídio no dia 2 de outubro de 2017 em um shopping de Florianópolis 17 dias depois da prisão e no seu bilhete ele disse que a morte dele foi decretada quando ele foi banido na universidade por conta da prisão dele e o detalhe é que o inquérito foi encerrado em outubro de 2018 sem absolutamente nenhuma prova contra ele então assim você investigar o cara por um desvio de verbas é necessário você buscar as provas você chamá-lo pra depor agora você fazer uma prisão completamente midiática né pra depois encerrar o processo sem provas é além de completamente ilegítimo do ponto de vista do uso da violência estatal é inclusive desprezível de dinheiro tá você pode até não estar preocupado com questão de uso da violência estatal se sua preocupação for apenas pecuniária é um desprezo de dinheiro inclusive também tá aí sobre esse caso por exemplo olha só gente e aí qual o grande problema né dessa discussão aqui no Brasil pelo menos né teve um texto por exemplo no Estadão escrito pelo Carlos Caro Corla tá se chama análise morte suscita debate sobre abuso judicial o que o Brasil já discute ao meu ver eu discordo um pouco dele já que eu acho que o Brasil não discute tanto assim isso então assim o meu ponto é qualquer discussão sobre o judiciário brasileiro que deveria ser apartidário né não é mas deveria ser e é que eu falo né o judiciário os integrantes né as pessoas as dezenas de milhares de pessoas acaba virando uma coisa de ah ou é petista ou é de direita ou é 100% a favor é 100% contra né ou para a Lava Jato a Lava Jato para o Brasil ou então Lava Jato acima de todos né vira uma coisa muito popularizada e que esse cenário permite uma série de possíveis potenciais abusos judiciais e abusos policiais como foi o caso por exemplo do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina e aí para né antes de qualquer suspeita né de ser petista o cara que eu vou recomendar sobre isso que escreve sobre isso é o Reinaldo Azevedo né o Reinaldo Azevedo um católico assim dizerem que o Reinaldo Azevedo é petista ou de esquerda sequer é um devaneio tá desculpa você pode até achar que ele não é tão à direita quanto você mas que ele não é né então assim ele escreve muito sobre essa questão em vários textos inclusive ele tem um texto por exemplo de 10 de março de 2019 no seu blog no UOL falando da delegada da Polícia Federal que estava no controle da operação que o ex-reitor cometeu suicídio e hoje ela foi promovida né dentro da estrutura do do Conselho de Controle de Estados Financeiros o COF pelo Sérgio Moro né atual ministro da Justiça então assim vejam isso daqui não é querer que inocentes que culpados sejam inocentados isso daqui não é querer que inocentes paguem crimes que não fizeram é o seguinte é ver o quão essa justificativa muitas vezes uma perspectiva midiática de espetáculo e muitas vezes imbuída ali de um de um senso de infabilidade não pode gerar uma série de efeitos colaterais extremamente nocivos e no caso levar uma pessoa a um suicídio e no caso por exemplo do ex-reitor da Federal de Santa Catarina a gente sabe que foi uma pessoa que foi submetida a um tratamento humilhante a troco de absolutamente nada tá demoraram um ano após o suicídio dele para fechar o inquérito sem prova nenhuma nenhuma ele não foi sequer indiciado como é que você prende alguém que você não tem provas ainda né então assim não sei se é o caso do Alan Garcia o fato é que esse texto no Estadão repito a análise morte suscita debate sobre abuso judicial que o Brasil já discute e o Estadão também não é o não é a newsletter do PT né discute esse assunto tá é que coloca o o suicídio né por conta dessa pressão aí os seus partidários vão dizer que era uma perseguição mas o termo perseguição ele muitas vezes prenuncia inocência e a gente não sabe se ele é inocente ocupado novamente então é é complicado você tem prisão domiciliar o cara tinha mais de 65 anos entendeu então não é que ele vai sair correndo pulando cerca entendeu que nem em Brooklyn Nine-Nine quando os caras fogem do do Peralta entendeu você tem tornozeleira eletrônica sabe você tem confisco de passaporte você tem uma série de medidas de restringir o deslocamento de uma pessoa sem você precisar levá-lo preso sob um aparato de um circo midiático tá então assim é um processo penal né que levado às últimas consequências e que acaba gerando esse tipo de efeito colateral e que uma hora esses efeitos colaterais vão inclusive sair pela culatra porque aí você vai ter por exemplo gente que realmente tem culpa no cartório usando né casos como esse de um um reitor que era inocente cometeu suicídio pra tentar fugir da justiça pra não cooperar com com o judiciário então assim se você avançar muito se você for muito ao extremo você acaba gerando efeitos colaterais inclusive tá então é o que a gente tá fazendo aqui é propor uma reflexão sobre isso tá sobre esse suicídio que acabou gerando muita atenção no Brasil muita atenção no Peru como são inclusive no Peru por ser uma figura divisiva repito nós ouvintes sabem como no Peru a questão do Debreche é muito presente em todos os ex-presidentes todos sem ex-seção tá e você falou em ex-presidentes não é o primeiro ex-mandatário peruano que se suicida que teve o caso do Gustavo Jimenez na década de 30 que ele foi presidente da junta transitória ali em 31 mas dois anos depois ele tentou tomar o poder autoproclamado chefe supremo do país e acabou se suicidando depois de um confronto com tropas legalistas pois é então assim acaba sendo é sempre um evento bem desagradável e que gera repercussões e ainda por cima no mesmo dia tá na quarta-feira o Pepeca o Pedro Paulo Kudzinski que está em prisão preventiva né ele que tem 80 anos de idade inclusive ele passou mal do coração e foi levado para uma clínica tá então assim ele teve que passar por um cateterismo inclusive então assim você passar por um problema de pressão alto no coração aos 80 anos de idade não é nem que a gente está urubuzando alguma coisa mas poderia ter tido ter ocorrido de dois presidentes peruanos morreram ex-presidentes peruanos morreram no mesmo dia né então ainda teve essa o Alejandro Toledo né está preso nos Estados Unidos e o Olanta Humala está em liberdade condicional tá então assim né e o Fujimori tá na na questão ali do indulto indulto que vai indulto que volta e tudo mais então é né sobre o Peru é principalmente isso tá e propondo essa reflexão tentando trazer um pouco do caso peruano pra discussão política brasileira que anda né muito exagerada e muito midiática em relação especialmente a questão da Lava Jato seja pra um lado seja pro outro né então por exemplo outro dia não lembro quem foi que comentou sobre abusos da Lava Jato não foi o Reinaldo Azevedo mas foi outro jornalista que comentou sobre isso sobre eventuais abusos da Lava Jato e aí responderam dizendo que ele era contra a Lava Jato né ou seja você é contra você é a favor ah se tal lei passar é o fim da Lava Jato né também teve essa né então assim quando né calma gente calma né já diria o placar eletrônico do Vasco né torcedores calma bem seguindo pro restante da América Latina os Estados Unidos impôs mais sanções contra Cuba tá e principalmente agora o governo dos Estados Unidos vai anunciou que a partir de maio estará valendo uma lei que foi aprovada em 1996 tá governo Clinton ainda que permite que o Judiciário dos Estados Unidos receba processos contra empresas estrangeiras que realizem negócios em Cuba que se envolvam de qualquer maneira com propriedades dos Estados Unidos que tenham sido confiscadas após a Revolução de 59 ou propriedade de cidadãos dos Estados Unidos mesmo cubanos naturalizados tá isso quer dizer o seguinte que agora nos Estados Unidos empresas que se consideravam que se consideraram prejudicadas pela Revolução Cubana de 59 como a Bacardi por exemplo vão poder processar as empresas que atualmente estão em operação em Cuba como por exemplo a Meliá espanhola de hotéis dizendo que olha é o seguinte a gente tomou um preju na Revolução vocês estão ganhando dinheiro com uma antiga propriedade nossa ou num antigo território num antigo terreno nosso então vocês que vão ter que pagar pra gente esse foi o tema da minha mais recente coluna na Gazeta do Povo fica a recomendação pra vocês lerem mas em suma o que acho que é importante a gente ter em mente é que os Estados Unidos não está pensando não está mirando em Cuba quando toma essa decisão o governo atual dos Estados Unidos está pensando nas eleições de 2020 especialmente em garantir em se consolidar perante o eleitorado da Flórida especialmente o eleitorado de origem cubana então assim ter uma postura mais rígida perante o governo Castro perante Cuba como um todo embora hoje o presidente seja outro e conseguir angariar apoio dentre os cubanos na Flórida lembrando que Flórida é um dos estados chave no colegiado sim é um swing state é um estado que pratica swing mas e além disso a União Europeia também já disse já ameaçou com retaliações e tudo mais vai dar muito muito problema isso daí pode dar muito problema eu entre mais detalhes lá na coluna tá pra quem quiser dar uma olhada certo saindo de Cuba tá indo agora pra Guatemala um candidato presidencial Mário Estrada de 58 anos o partido dele é União de Cambio Nacional né União del Cambio Nacional é um partido que tem dois congressistas tá e ele inclusive tem uma ele tem ali uma ligação com algumas igrejas neopentecostais na Guatemala mas enfim o Mário Estrada Orelhana ele foi preso essa semana porque ele foi preso em Miami inclusive porque ele estava ali conspirando com um cartel de Sinaloa né o Duel Chapo para receber 10 milhões de dólares para sua campanha em troca ele usaria ali suas autoridades né seus contatos para facilitar a entrada de cocaína do cartel de Sinaloa nos Estados Unidos tá então acho que ele não será mais candidato às eleições presidenciais de qualquer jeito tá o Mário Estrada Orelhana não confundo com outro Mário Estrada que é inclusive o homem mais rico da Guatemala tá eu por um momento olhei e falei meu Deus que o cara foi se meter aí eu fui ver que não era a mesma pessoa tá então cuidado na Venezuela tá nós temos duas notícias a primeira é de que a Venezuela cortou o sinal da Deutsche Welle né a TV a agência de notícias do governo alemão e na segunda-feira restaurou o sinal mas no final de semana cortou o sinal e a correspondente da Deutsche Welle na Venezuela foi expulsa do país tá e ela inclusive tweetou que ela não sabia porque estava sendo expulsa até agora a Venezuela não disse né o motivo do corte e não disse porque restabeleceram o sinal tá então assim foi né sei lá meter o louco e a outra notícia é de que a Venezuela na terça-feira dia 16 recebeu o primeiro carregamento de medicamentos e suprimentos médicos da Cruz Vermelha tá no país inclusive tá pelo aeroporto internacional de Maiketia que serve Caracas tá não foram pela via terrestre embora o governo venezuelano já disse que está reconsiderando uma eventual abertura gradual controlada da sua fronteira terrestre com a Colômbia tá aí chegamos no Brasil tá que nós temos algumas né novamente algumas notícias por conta de mudanças na política externa enfim repercussão do atual governo que é o seguinte talvez a principal notícia envolvendo o Brasil Brasil como Estado seja que na segunda-feira dia 15 o governo formalmente denunciou o tratado que estabeleceu a Unasul né isso quer dizer que a não ser que o Congresso brasileiro barre isso em seis meses o Brasil estará formalmente fora da Unasul né na prática já está fora teve a criação lá do ProSul no Chile recentemente e que ao meu ver também é vira uma sopa de letrinhas é muito mais seria muito mais proveitoso você reformar as organizações já existentes porque são organizações que são pra ser de Estado não de governo né não é pra ser ah não a Unasul é de esquerda a ProSul é de direita não a ideia é ter uma organização que una todos os estados sul-americanos né também já escrevi sobre isso na gazeta inclusive pra quem for ser assedista eu fiz lá um pequeno retrospecto né de todas as organizações latino-americanas uma verdadeira sopa de letrinhas tá aí outras notícias né duas delas em questões externas e uma mais de questão interna uma das questões externas foi que depois de pressão e de declarações do prefeito de Nova York né o de Blasio o o Bill de Blasio né o Museu de História Natural de Nova York disse que não receberá tá o evento da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos que vai homenagear o Bolsonaro como pessoa do ano em um jantar de gala tá então só retificando era um evento privado que teria espaço no museu alugaria o museu pra esse fim sim o museu não é parte da organização o que o museu está falando é olha esse evento não vai mais ocorrer aqui a gente não vai mais ceder o espaço ali algum aluguel enfim algum contrato desse tipo tá inclusive o próprio tweet né oficial ali do American Museum of Natural History onde trabalha o Ross na série Friends diz que esse tradicional evento assim com respeito mútuo pelo trabalho e pelos objetivos da nossa organização individual das nossas organizações individualmente decidimos conjuntamente que o museu não é a locação ideal para o jantar de gala da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos esse tradicional evento será direcionado para outra locação na data e horário originais tá o museu disse que também deixou claro que era um evento externo e queremos deixar claro que o museu não tem relações com o presidente Bolsonaro e estamos profundamente preocupados com os objetivos declarados da atual administração brasileira e estamos trabalhando ativamente para entender nossas opções relacionadas a esse evento o grande detalhe é que esses tweets foram feitos no dia 13 de abril em inglês e em português tá e assim um português razoável não foi Google Translator não deve ter sido algum brasileiro que trabalha lá que traduziu que fez tá então já teve isso esse choque com o prefeito de Nova York e lembrando Bill de Blasio é um dos potenciais presidenciáveis um dos 18 um dos 15 mil possíveis candidatos presidenciais do partido democrata de 2020 mas assim é um dos possíveis a gente não sabe nem quem vai ser o candidato democrata quanto mais vai ser a outra notícia externa foi de que recentemente o que aconteceu o presidente brasileiro Jair Bolsonaro disse na quinta-feira passada dia 11 e assim a gente nem mencionou isso no programa passado porque era uma questão interna ele estava no encontro com evangélicos no Rio de Janeiro e ele disse assim fui mais uma vez ao museu do holocausto nós podemos perdoar mas não podemos esquecer e é esta minha e é minha essa frase quem esquece seu passado está condenado a não ter futuro na verdade essa frase tem uns 400 anos de idade é o maior clichê da história isso e assim duplamente da história a gente aprende isso no primeiro dia de faculdade e principalmente aqui no Brasil foi o nome de um ensaio da Emília Veotti da Costa recentemente falecida um ensaio dela nos anos 80 escrito dos Estados Unidos então assim mas continuando se não queremos repetir a história que não foi boa vamos evitar com ações e atos para que ela não se repita daquela forma e claro o Bolsonaro usar essa frase não tem problema nenhum a gente só está brincando aqui com o fato dele dizer que a frase é dele quando é uma frase que tem 500 anos de história e aí o que aconteceu em Israel não pegou nada bem essa frase dele lembrando que antes que vocês digam que a implicância é nossa alguma coisa assim ah porque vocês não falaram quando a Dilma saudou a mandioca quando a Dilma saudou a mandioca não tinha podcast e assim e foi meio foi bizarro o que eu posso dizer mas foi uma repercussão local é a questão agora ele falou do local e recentemente ele esteve em Israel ele é um cara que mais de uma vez repetidas vezes diz que quer se focar em boas relações com Israel e essa declaração não foi nem um pouco bem recebida em Israel o presidente do país o Reuven Rivlin que lembrando Israel é um regime parlamentarista mas o chefe de estado de Israel disse que nós sempre iremos nos opor àqueles que negam a verdade aos que desejam expurgar nossa memória nem indivíduos ou grupos nem líderes de partidos ou primeiros nós nunca vamos perdoar nem esquecer que inclusive é uma frase muito usada em relação a ditadura no Chile nem ouvido nem perdom sem esquecer e sem perdoar e assim e perdoar quem também porque quem cometeu o holocausto não foi uma pessoa não foi uma pessoa primeiro de tudo algumas já foram julgadas inclusive mas quase todos estão mortos também tem isso você vai perdoar quem pois é o Himmler está no colo do capeta o colo do capeta é bem grande e aí o Yad Vashem o museu do holocausto disse que não assim não é frase nossa tá gente vou abrir aspas é institucional não é direito de nenhuma pessoa determinar se crimes hediondos do holocausto podem ser perdoados aí o governo Bolsonaro mandou uma mensagem também no final de semana para autoridades israelenses uma carta do presidente dizendo que deixei escrito no livro de visitantes do memorial do holocausto de Jerusalém aquele que esquece seu passado está condenado a não ter futuro portanto qualquer outra interpretação só interessa quem quer me afastar dos amigos judeus já o perdão é algo pessoal nunca num contexto histórico como no caso do holocausto onde milhões de inocentes foram mortos num cruel genocídio tá então assim ele né quis dizer que olha a gente tem que aprender com o passado que você se você não aprender com o passado você está com o futuro condenado e tudo mais e que o perdão né é complicado porque é um genocídio e tudo mais então assim novamente é importante lembrar o bolsonaro agora ele é o presidente do brasil ele não é mais o candidato ele não é mais um deputado então ele contar ele falar mesmo que de improviso alguma coisa por exemplo sobre o holocausto que é um assunto extremamente sensível é óbvio que vai repercutir em israel ele é o presidente katsu tá né se um deputado falar talvez já tenha repercussão mas obviamente vai ser menor então acabou tendo uma repercussão não muito agradável né não muito interessante em israel e aí a outra notícia sobre o brasil é que o governo o itamaraty né concedeu renovou melhor dizendo né o passaporte diplomático pro Edir Macedo né da igreja universal do reino de deus dono da recorde e tudo mais e a sua esposa né a Esther Eunice Rangel Bezerra e que assim se você considerar a IURD como uma multinacional sim ela é a multinacional brasileira com maior presença em países estrangeiros eu acredito piamente em você e aí o que acontece vamos lembrar né o Edir Macedo ele tem esse tipo de passaporte desde 2006 de forma ininterrupta praticamente tá só teve uma breve janela na gestão José José Serra do Itamaraty tá e aí o que acontece né e a gente já tinha falado desse assunto antes lá no início do podcast e a gente já tinha criticado antes a gente vai criticar agora de novo só que essa crítica também tem que ter um parêntese aqui que eu já vou fazer que é o seguinte segundo a advocacia geral da união tá o Brasil é um estado laico e a condição de líder religioso por si só não justificaria o benefício já o Itamaraty diz que né respondeu a folha inclusive né dizendo que na portaria hora publicada está consignada atividade continuada de interesse do país exercida pelo bispo Macedo por sua esposa que motiva o ato administrativo de concessão de passaporte diplomático tá então assim lembrando a ideia de você conceder esse tipo de passaporte né é dizer justamente a pessoa age ali em interesse do país né a justificativa inclusive grafa o titular desempenha de maneira mais eficiente suas atividades em prol das comunidades brasileiras do exterior tá então vamos supor tá vamos tirar o caso do Edir Macedo o Ronaldinho Fenômeno tá Ronaldo Fenômeno Ronaldo Nazário de Lima né ele é embaixador da Unicef ele tem uma série de ONGs ele tem uma série de então assim vamos supor que o governo brasileiro decida dar um passaporte diplomático ao Ronaldo para ele ser um embaixador brasileiro da boa vontade na Unicef em alguma instituição desse tipo tá estou dando um exemplo aqui bem simples bem bobinho o Brasil pode fazer isso tá vamos pegar agora um exemplo mais sério né um presidente de uma grande multinacional como você disse né uma empresa por exemplo de construção civil né que seja presente em vários países latino-americanos né e aí você ó interesse da economia brasileira que esse cara aqui possa né ter um trânsito mais fácil não pega fila né e tudo mais enfim tem ali algumas né tem isenção de visto consegue entrar e sair tranquilamente então o governo brasileiro pode fazer isso a questão a primeira questão é o Edir Macedo justifica isso alguns vão dizer que sim outros vão dizer que não conceder esse benefício para o Edir Macedo encontraria o Estado laico alguns vão dizer que sim outros vão dizer que não ao meu ver o Edir Macedo por si só não justificaria esse passaporte porém ele hoje é uma das figuras mais influentes do país especialmente por ser dono de uma das principais redes de comunicação do país tá que é inclusive uma rede de televisão que teve um papel decisivo na campanha presidencial lembrando que o Edir Macedo tem esse benefício desde 2006 tá agora qual foi o problema para mim isso daqui não é uma defesa do Edir Macedo isso daqui não é uma defesa da igreja universal enfim do que for que foi o seguinte obviamente você dá esse passaporte para o Edir Macedo acaba gerando né acabou gerando muita tensão né então acabou gerando muitas notícias e tudo mais e aí nós tivemos um juiz federal concedendo uma liminar que anula a concessão do passaporte diplomático tá na decisão o juiz disse que a atividade do bispo no exterior não significa interesse do país que justifica o documento aí eu vou repetir o que eu falei anteriormente de politização do judiciário com todo o respeito ao juiz que tomou essa decisão mas só de juízes federais no Brasil nós estamos falando de ali um cerca de uns dois mil juízes tá só de juízes federais cada um desses dois mil muito provavelmente vai ter uma visão diferente da do outro ou da da outra do que é o interesse brasileiro e o interesse e o ato de conceder esse passaporte é do executivo se o executivo for ter que dar a gente tivesse emaranhado de qualquer decisão administrativa em qualquer vara federal é inviável então repito isso aqui não é uma defesa necessariamente do Edir Macedo o fato é o governo pode conceder esse benefício para pessoas que ele acredite que haja interesse do estado brasileiro é interessante você ter ali um checks and balance você ter um controle disso eu não sei qual seria o controle ideal para ser sincero agora você ter você teve lá uma ação popular para não dizer que é a culpa do juiz porque lembrando justiça o judiciário age quando provocado então você teve uma ação popular que pediu uma liminar numa vara federal do Rio de Janeiro e aí suspenderam os efeitos da portaria que garantiu o documento ao Edir Macedo e sua esposa fica um pouco complicado tá então assim é uma outra discussão mas que está relacionada à discussão anterior então lembrando Edir Macedo sempre teve esse benefício alguns de vocês vão achar que é apropriado outros acham que não eu acho que não é para deixar muito claro antes que alguém me chame e dizem então eu não daria esse tipo de benefício para ele porém ao mesmo tempo vamos lembrar ele é o dono da Record então num jogo numa visão realista da coisa é é alguém interessante do governante da vez ter do lado dele seja o Lula seja a Dilma seja o Temer seja o Bolsonaro seja o Sarney seja o sei lá Washington Luiz quem for tá e também só para a gente fechar aqui o fotógrafo brasileiro Wesley Marcelino ele ganhou o prêmio Pulitzer tá de fotografia essa semana pelo seu trabalho no projeto na trilha de imigrantes América tá a foto dele inclusive é imigrante de Honduras protegendo uma criança de colo tá numa caravana que vai aos Estados Unidos a imagem foi captada perto de um positivismo da Guatemala com México tá então tá aí um parabéns aí para o fotógrafo brasileiro né vencedor aí do Pulitzer de jornalismo né que ele venceu via a agência Reuters tá então tá aí Wesley Marcelino tá um abraço aí para ele no Paraguai nós tivemos uma cheia do rio Paraguai né por conta do Del Ninho uma enchente em Assunção inclusive por conta de derrubada de um muro de contenção e tivemos pelo menos 200 casas no bairro Sarrônia que fica a 3 km do Palácio Presidencial é onde fica o Defensor Isalteaco né região do Tchaco né então não tivemos vítimas né felizmente porém as fortes chuvas deram essa cheia e pelo menos 200 casas foram completamente tomadas pela enchente e a única vez que eu estive em Assunção o país passava por uma enchente também foi há 5 anos e inclusive muitos desabrigados eles ficavam justamente nessa região do centro político de Assunção justamente para escancarar a situação que eles estavam passando aí vamos até o Uruguai mas do ponto de vista apenas cerimonial já que foi anunciado que os integrantes do parlamento do Mercosul né do Parlaçu sairão agora dos congressos nacionais tá não serão mais eleitos de forma direta o que assim eu ainda preciso ler um pouco melhor essa decisão eu acho que na verdade vai ser um sinal para né deputados e suplentes e tudo mais terem alguma alguma eu não quero dizer a palavra boquinha então não vou dizer a palavra boquinha tá não estou usando a palavra boquinha não estou querendo dizer que eles vão ter alguma boquinha no Parlaçu tá não é isso que eu estou querendo dizer tá não é essa palavra que eu usei e finalmente na Argentina né três notícias a primeira é de que o governo dos Estados Unidos no final de semana passada na sexta-feira depois da nossa gravação é foi tipo coisa de duas horas depois da gravação realizou uma cerimônia nos arquivos nacionais de Washington e com uma das maiores quebras de sigilo de documentos da história dos Estados Unidos com seis discos rígidos sendo entregues ao ministro argentino da justiça o Germán Garavano pelo bibliotecário Davi Ferreiro né assim bibliotecário ele é o chefe dos arquivos nacionais de Washington tá gente não é que é tipo bibliotecário no sentido de um tipo um funcionário que estava ali trabalhando só tá ele é bibliotecário de formação e é o chefe dos arquivos nacionais contendo mais de quarenta mil documentos sobre a ditadura militar de setenta e seis a oitenta e três tá né que segundo os arquivos nacionais foram necessários dezesseis órgãos públicos quatrocentos funcionários e trinta mil horas de trabalho pra compilar todos os documentos e que foram entregues às autoridades argentinas dos quarenta e três mil documentos noventa e sete por cento estão sem qualquer tipo de censura tá sem qualquer tipo de proteção ainda sigilosa então assim aquela coisa do o deputado e o nome grifado por exemplo não deputado Walter não sei o que ligou com o chefe da polícia e blá blá então é a maior quebra de sigilo da história dos documentos dos Estados Unidos e ao mesmo tempo é muito bom é algo muito satisfatório porque pode-se investigar pode-se chegar a conclusões pode-se chegar a verdade certamente dentre esses quarenta mil documentos vai ter pelo menos um que seja de interesse de historiadores brasileiros ao mesmo tempo é um pouco triste né porque um período né da história teve intencionalmente pelos seus protagonistas os documentos destruídos né nós tivemos destruição de arquivos no Brasil né os arquivos do DOPS não existem tá gente eles foram todos destruídos na Argentina no Chile e nós temos que saber da nossa história pelos outros digamos assim né recentemente inclusive nós temos né vários documentos que foram desclassificados relativos à ditadura brasileira que estão sendo analisados por exemplo pelo pessoal do lado CPDOC da GV com Matisse Spector com Vitor Sion inclusive também com Felipe Amorim também trabalhando nesses documentos se não me engano então um abraço aí para todos eles e essa notícia a outra notícia da Argentina é de que o Macri né ele vai criar os os fiscais do Macri vai criar um bottom com os fiscais do Macri a gente falou aí da hiperinflação no começo do bloco o Macri está querendo voltar para esses tempos pois é o Macri declarou o congelamento de preços né para conter aí o descontentamento da população e tentar deter a inflação a questão assim serão congelados os preços de 60 itens da cesta básica por cerca de 6 meses ele deu ênfase no assado além de benefícios fiscais para pequenas e médias empresas por que a gente está fazendo chacota porque assim não funciona gente você fazer um congelamento de preços por 6 meses enfim a gente teve exemplo brasileiro justamente dos fiscais do Sarney e tudo mais não funciona e o mercado já reagiu mal o risco do país da Argentina subiu e você vai ter você vai criar um comércio clandestino dentro do país enfim não adianta a resposta é essa não adianta mas ele adotou isso por quê? por conta das eleições na verdade ele está tentando aqui uma série de medidas para tentar conter o descontentamento da população e buscar se salvar nas eleições porque o governo Macri está sendo uma tragédia e recuperaram uma declaração que ele fez no primeiro semestre do mandato dele no qual ele dizia que a inflação é a demonstração da sua incapacidade de governar pois é então três anos depois está aí está aí então assim quando há três anos atrás a gente falou você falou especificamente que o Macri não era essa essa brastempe toda para usar uma expressão dos anos 80 já que estamos nos anos 80 e que ele não teria o congresso o apoio do congresso ah não é porque o Matias é comunista é porque o Matias é sei lá o que o Matias é anarquista tá gente vocês não precisam ficar supondo ele fala isso mas enfim você foi xingado enquanto esteve lá a página comemorando página Macri Macri com óculos escuros quando esse homem vai parar de imitar e aí hoje hoje está todo mundo assoviando sem saber porque ele não tinha o congresso e além disso ele disse que o Uruguai é um exemplo positivo de controle de inflação estão fazendo o que nós fazer eles fizeram o que nós estamos fazendo e eles se deram bem se nós estamos fazendo o mesmo porque não estamos funcionando e aí muita gente começou a fazer piada inclusive o nosso querido Juan Funes Juan Funes que agora está residindo além do Atlântico é mesmo acho que é não estava sabendo manda uma mensagem Juan confirmando que outro dia eu vi lá alguma coisa no outro dia fiquei com essa impressão porque assim nos últimos anos na última década o Uruguai foi governado pelos partidos de esquerda né então ex-mandatos consecutivos pois é e aí o Macri foi lá elogiou os governos do Uruguai lembrando né a gente repercutiu recentemente que pela primeira vez na história o peso uruguaio está mais valorizado que o argentino então segundo o Juan Funes do twitter dele aqui está developer charrua at ismava.de e a localização está como Berlim Alemanha o louco então ele a minha compreensão de que ele atravessou o Atlântico nos abandonou depois de nos visitar nos abandonou mas brincadeiras à parte então mais sobre América Latina ou já está o suficiente não já está o suficiente sigamos foram muitas polêmicas são assuntos delicados por favor conto com a compreensão de vocês o que a gente está fazendo aqui é propor discussões que é uma das ideias que a gente sempre coloca aqui da gente ver o que está acontecendo no restante do mundo para tentar aprender e para enfim aprender lições que sejam válidas para o Brasil se você for daqueles que quiser comentar ah não vocês são comunistas blá 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 então ah vocês estão passando pano para o Bolsonaro blá 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 teve um cara que disse outro dia que a gente estava passando pano para o Bolsonaro a gente que as eleições nós dois falamos que não iríamos votar nele inclusive eu não revelei em quem eu votei mas eu disse em quem não ia votar no primeiro turno e a imitação da Dine quase me fez votar na Marina mas estou brincando mas eu não lembro o cara contexto teve um cara acusando a gente disso aí enfim isso às vezes gente façam críticas construtivas tá a minha dica é essa então eu vou falar olha Felipe nesse momento faltou abordar essa questão teve essa questão aqui essa outra entendeu ficar de rótulo é criancice tá um beijo no coração de vocês é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí O que é isso?